Oi, tudo bem com você? Tudo bem com você? O meu nome é Oscar Smith Seja bem vindo ao canal TNPFan Fã de filmes e séries O filme passa na sessão da tarde é O amor não tira Ferencz No elenco desse filme tem Kate Weasley Conhecida pelo filme Titanic Também tem Jack Brack Conhecida está no filme Two Bunch Cameron Diaz, conhecida pelo Máscara E Jude Law O amor não tira Ferencz O filme passa na sessão da tarde Esse filme é um gênero comédia romântica Foi lançado nos Estados Unidos 8 de setembro de 2006 No Brasil dia 22 de setembro de 2006 Dezembro 22 de dezembro no Brasil em 2006 O filme tem um orçamento de 85 milhões O marcador 205 milhões O nome em inglês do filme é The Holiday O nome em inglês do filme The Holiday Esse é um filme norte americano O nome em inglês do filme O amor não tira Ferencz O filme passa na sessão da tarde Se você gostou, curte Seja bem-vindo ao meu canal TMP Fan Notícia do filme O filme está próximo Fica de filme Sessão do filme Oi, meu irmão! Ô! Tu me ajuda... Na... Trabalho de matemática? Eu tenho uma prova amanhã. Tô culpado. Não? Ah... Bom, eu pedi ajuda da minha namorada. Que é melhor em matemática que você. Eu te pedi pra ser meu irmão, né? Mas... Eu gosto muito dela. Eu gosto dela. Vou pedir ela. Gostei? Oi, amor! Meu coração... Eu te amo muito, meu amor. Eu te amo tanto que... Que eu quero sua ajuda. Pra prova de matemática. Que eu vou ter amanhã. Lembre-se. Eu te amo. Então... Eu te amo tanto. Vou pedir ajuda da minha namorada. Tchau, amor. Tchau, né? Eu te amo muito. Eu vou te sentar um... Poema. Quando eu te vi pela primeira vez. Quando eu te vi pela primeira vez. Deixa eu ver. Quando eu te vi pela primeira vez. Deixa eu ver. Meu coração... Explodiu. De felicidade. Aí nasce. Ele nasceu. Eu te amo. Eu te amo. Gostou? Tchau. Tem mais poema depois, viu? Tchau. Irmão. Cheguei da escola. Tirei... Nove. No trabalho. Uma boa nota. Tirei... Oito. Na prova de matemática. Graças. A minha namorada. Ela é muito inteligente. Eu amo ela. Eu gosto muito dela. Graças a ela. Não vou ser irmão. Tirei oito. Eu tirei nove. Minha nota. Antigamente era... Cinco. Um. Tirei. Foi. Agora eu vou ajudar na prova de... Na prova de história. Eu gosto muito dela. Eu amo ela. É isso irmão. Sem sua ajuda. Eu tirei... Oito. Na prova. Da matemática. Tchau irmão. Oi amor. Tudo bem? Você... Quer que eu te ajude... No trabalho de história? Você me ama também? Hum. É assim. É assim. Vou te ajudar. Eu sei de... Eu sei de tudo. De história. Sou muito bom. Nessa matéria. Só tiro nota... Dez. Tá. Vou te ajudar. Você me ama então? Hum. Eu tô feliz. Eu tô triste. Mas... Eu não sei nada da história. Vou te pedir ajuda do meu irmão. Irmão. Um problema. Eu falei pra minha namorada. Um problema. Muito boa a história. Eu lutei problema. Podido. Oh. Vou te ter uma ideia. Você vai ter que ir ao meu lugar. Perdão na minha namorada. Perdão na minha namorada. Sim. Um trabalho de... Um trabalho de... Um trabalho de uma... Um trabalho na escola. Não. Temos que substituir. Mas... Você não fala que é eu. Você... Você não é bom gênero? Então... E você... Quem quer vai né? Você tenta ser o cara mais... Que tenha sido comigo. Amo Tirou 9 no trabalho de história Uma boa nota, né? Gostou? É bom que você gostou Você me ama, então Não, eu metião Fui Ela não pode ser Não? Tá, tá, tá Falou aí, tá Vai, 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 passa A senha do wi-fi Não sei Tô fazendo ceia, né? Não sei Vou mandar mensagem Vou mandar mensagem de namorada Que acabou dando longe Sem medo Amor de assistência Agora era Um duro Ou não Bota o namorado de assistência Vou escrever mensagem para minha namorada Falando que eu te amo Autocorreção Autocorreção Reviou Eu tamo Amor Eu tenho que desligar Já está um bom tempo nós conversando Não Você desliga primeiro Então tá Eu desligo Não você Não, eu desligo primeiro Não, você desliga Já desligou Não Foi bom Foi fácil A senha do wi-fi Não sei Tô fazendo ceia, né Não sei Vou mandar mensagem Vou mandar mensagem Vou mandar mensagem para minha namorada Que ela tá morando longe Sem medo Amor de assistência Vai dar um duro Vou mandar um Bota o namorado de assistência Amor Eu tenho que desligar Já está um bom tempo nós conversando Já está um bom tempo nós conversando Você desliga primeiro Então tá Eu desligo Não você Não, eu desligo primeiro Não, você desliga Já desligou Ontem Ontem Fiquei Um bom tempo que ela se apontava A noite Eu sei Eu vi o histórico No navegador como esse Muito com a menor Ações em, você eu e agora Sabe que a gente vai, eu lembra